Hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei, escrevi e apaguei, escrevi e apaguei E eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar, eu desiei Se eu mando o que eu penso a gente não volta, aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa, vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe Eu chego mais perto, e toda vez que eu vou pra deixar, aí eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe, eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo, sou um covarde assumido E o medo de te perder, os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu envio ouro Se eu mando o que eu penso a gente não volta, aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto, com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela aí eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu envio? Alô meu parceiro Léo Carretinha Fim do Silêncio Eu tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você que eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós E eu que disse adeus querendo ficar Você que foi embora pra não mais voltar Quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você que eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós E eu que disse adeus querendo ficar Você que foi embora pra não mais voltar Quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Só mil papai, pá, 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 pá Puxa, biquinho de roupa É o rei da cereça, menino Pra tocar em todos os paredões S3+, a produtora do sucesso Vem, chama na volta, vai Tem cerveja aí? E eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão de traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei Eu fiz nós dois depois de um ano e pouco E corte C10 Cê veio me buscar Só mando torrindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro Na hora que dá É sempre corrido Amor do quarto de BR Igual dois subjetivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Um abraço aos gêmeos da Ripa A galera de Alagoas Tem cerveja aí, mamãe? Toco o rei da cereça, vai Silvarley, o rei da cereça Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei Eu fiz nós dois depois de um ano e pouco Cê veio me buscar Só mando torrindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor do quarto de BR Igual dois subjetivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Cê veio me buscar Só mando torrindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor do quarto de BR Igual dois subjetivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém É o rei da cereça, menino O pivoco dos paredões Tem cerveja aí Pra galera que come ano que Carreta pitbull Paredão patolina Lofeim paredão Igote C10 Ó Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da marra do meu coração E eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde E eu vou ter que engolecer com essa decepção De ter amado muito E o seu amor de mentes Mas coração é cego quando a sonda é sentimento E eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a troca aqui no meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a troca aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito E o seu amor de mentes Mas coração é cego quando a sonda é sentimento E eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a troca aqui no meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a troca aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não É o rei da serenca, menino Tem cerveja aí, mamãe Chama na bota, vai Namorando ou não Tem cerveja aí? E tá gelada? Acervo de espontunete Chane CDs Dala CDs Dá uma corrida seresta, menino Tem cerveja aí? E tá gelada? S3+, a produtora do sucesso Vem! Você já foi dia Z Nos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito E corte CDs Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale Ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale Ou de me perder Aí eu vou fazer o que Alô rapaz CDs Pário de luxo Chama na bota lá Bandeira paredão Silvarley O rei da seresta Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale Ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale Ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale Ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale Ou de me perder E aí eu vou fazer o que E desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será né Lembro que prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E não iria fazer Seu olho chorar Seu olho chorar Juntou um pouco de falha Do meu caráter Com a imaturidade Com a imaturidade Da minha parte É assim que eu A insegura nasci Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda a minha Hoje ela é fria Eu que estriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Foi eu que puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Atira, covarde É o rei da cereça Tem cerveja aí? E tá gelada? Lembro que prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E não iria fazer Seu olho chorar Igote C10 O danadinho dos paredóis Juntou Um pouco de falha Do meu caráter Com a imaturidade Da minha parte É assim que eu A insegura Nasci Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue Se pegar A culpa é minha A culpa é toda a minha Se hoje ela é fria Se ela é fria Eu que estriei E pode me chamar de otário Eu só sei Se ela tem o pé Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Foi eu que puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Atire a covarde É o rei da seresta Tem cerveja aí? E tá gelada? Pra galera Apaixonada É o rei da seresta O fenômeno dos paredões Fecha os olhos Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Eu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Igote cedentes O danadinho dos paredões Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Eu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor A gente faz amor Eu me sinto mal Eu me sinto mal Mas eu quero de novo E de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Fecha os olhos Música do meu parceiro Castilove Pra tocar em todos os paredões Eu tô em branco Usa a espada Consciência até pensando A tonelada Por ter que decidir Se ficar com vocês ou partir Tô dividido Coração agora Dado prejuízo O que é que eu faço Pra esquecer de uma vez Se existe um sentimento Entre eu e vocês Como é que faz Amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar reis Alguém aí vai virar reis Como é que faz Amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar reis Alguém aí vai virar reis É o rei da seressa O pipoco dos paredões Tem cerveja aí mamãe Caminhão do gordinho Chão na bota vai Eu tô entre a cruz e a espada Consciência até pensando A tonelada Por ter que decidir Se ficar com vocês ou partir E guarde-se deles O danadinho dos paredões Vou dividido Coração agora Dado prejuízo O que é que eu faço Pra esquecer de uma vez Se existe um sentimento Entre eu e vocês Como é que faz Amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar reis Alguém aí vai virar reis Como é que faz Amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar reis Alguém aí vai virar reis Como é que faz Amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar reis Alguém aí vai virar reis Como é que faz amor e paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex É o rei da seresta O pipoco dos valedões Tem cerveja e mamãe Puxa milhão Cinco da manhã o dia amanhecendo Da pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela O banqueiro pra sofrer Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, 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 chorei Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela O banqueiro pra sofrer Chorei, e na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, e na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Eu passaria com o portal da vaquejada Ô Jouto irmão, minha amiga Alícia Melo Tem cerveja aí? Tem cerveja aí? Ih, tá gelada Chão na bota, vai É o Reina Seresta Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente estava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Igote C10 Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem cerveja aí? Ih, tá gelada Pra tocar em todos os paredões É o Reina Seresta Chão na bota, vai É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem cerveja aí? A tia covarde O pipoco dos paredões Pra galera que come água que nem eu Chama-te É o Reina Seresta, menino Tem cerveja aí? Ih, tá gelada? Pra galera dos paredões Toca o Reina Seresta Meu coração te procura Igote C10 Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E aí pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela em frente o sol E aí pra ter você de novo E aí pra ter você de novo Meu coração quando te viu Disse é isso, isso e sorriu Por ela em frente o sol ou frio E acabou com um barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso e sorriu Por ela em frente o sol ou frio E acabou com um barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso e sorriu Por ela em frente o sol ou frio E acabou com um barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate Pra falar ingressos esgotados O seu nome não está na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você Lembrar de mim sem querer E gote-se desde o danadinho dos paletões Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça? É o rei da cereja E é nessa hora que cê vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas avós E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Cadê seu namorado moça? Queria ser o segurança da boate Pra falar ingressos esgotados O seu nome não está na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você Lembrar de mim sem querer Puxa Big Joe Chama no mar E você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas avós E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas da voz E me liga falando me buscar Te amo, me perdoa Cadê seu namorado, moça? Pra galera que come água, do meu pastor, o Guimei A galera de Freire de Santana Já nos paredões, andou Soneca E o Siltaque Dance, chamo da bota, vai Terminou, espalhou pra todo mundo Engote C10 Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto E mais um assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar E eu vi de longe só voltar por cima Indo de água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho subiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho subiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Tem cerveja aí, mamãe E mais um assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar E eu vi de longe só voltar por cima E eu vi de longe só voltar por cima E pra minha sorte E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Cão que late não morde Alcione Faridão Meu parceiro e o baiano Alô, Anato Dias Pra minha galera que lhe é Tem cerveja aí, mamãe Oi Isso é infanente É pra tocar no Parindão DJ Chagas Filho O moral do Piauí Tamo junto Se tá na dúvida Ele não pergunta mais se está tudo bem Nem quer saber o que você sonhou E não te ajuda Você fica aí sofrendo E eu também E aqui pra te acolher De novo estou E quando eu não puder Te abraçar Te proteger Te segurar Te socorrer O que vai ser E falei tem Eu falei Pra você não me procurar Eu falei Pra você não me ligar Agora estou aqui sozinho Seitado na mesa de bar Queria estar no seu carinho Mas porque eu não soube cuidar Alô, Gasson Seja meu amigo Não deixe acabar Não deixe acabar A cerveja aqui Na minha mesa Eu quero beber Eu quero esquecer O amor que eu não cuidei Se embora meu filho Que isso é violente Quero mandar um alô Do canal do meu parceiro DJ Rio do Marley O Fenomenal Tamo junto Hoje eu parei Pra te escutar Você falou De tudo que não dava mais Não entendi Deixei Deixei pra lá Só pra ficar bem Mas já não dá O meu erro foi querer Ter você aqui comigo Quando me deixou bem claro E já não faz mais sentido E agora Vou sair pro rolê Vou tomar cachaça Vou te esquecer Vou sair por aí Sem hora pra voltar Vou me embriagar Chama no pinceiro Chico e o CD O potência do Chico e Chico Tamo junto Germano e Vorações Tamo junto Eu acredito que está fácil Essa barra tá pesada demais Eu brinquei com ela E ela me deixou Sem hora Simbora meu filho Isso é exalente Quero mandar um alô Pro canal do meu parceiro Félix Divulgações O portal de Chico e Chico Tamo junto Era pra ser só um outro cara Como qualquer outra Em uma palavra Simplesmente se apegar Nada além de ficar E você veio se envolvendo Com um jeito diferente Que fez em si um brinco Você aceitou e a gente começou Uma conversa meio louca Que falava de amor E na hora Vamos ver Você dizia que iria ser pra sempre E quando acordei Do meu lado Eu só achei Um batom vermelho Pra lembrar do seu beijo É nóis que tá chegando É nóis que tá tocando É nóis que tá botando É mulherada pra dançar Então se liga, mano Isso aqui é Léo Bahia No meu som que contagia Pra galera balançar É nóis que tá chegando É nóis que tá tocando É nóis que tá botando É mulherada pra dançar Então se liga, mano Isso aqui é Léo Bahia No meu som que contagia Pra galera balançar Estamos chegando com mais sucesso aí Pra dançar e pra curtir Bora dançar, bora dançar Chegando na balada a gente faz o movimento Tá todo mundo vendo, eu chego a me arrepiar Eu solto a batida do meu shot envolvente Aqui é diferente, ninguém fica sem dançar Eu fico empolgado com a galera no salão Dançando, eu chato, tá todo mundo a bailar Mauro Reis e Banda O Novo Ritmo do Brasil Me diz aí morena, o que é que você tem? Tem, 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 que eu não fico com ninguém Me diz aí morena, o que é que você tem? Tem, 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 que eu não fico com ninguém Me diz aí morena, o que é que você tem? Tem, 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 que eu não fico com ninguém Me diz aí morena, o que é que você tem? Tem, 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 que eu não fico com ninguém Essa morena tem um jeito bem de gosto Um abraço tão gostoso, um beijo carinhoso Essa morena tem um jeito diferente É louco que essa gente faz a gente delirar Mas o pior é o que já aconteceu O culpado não foi eu da gente se amar Me diz aí morena, o que é que você tem? Tem, 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 que eu não fico com ninguém Me diz aí morena, o que é que você tem? Tem, 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 que eu não fico com ninguém Mauro Reis e Banda O que é que você tem?